Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês. Esse aqui é o meu canal, José Maria Lima. Para quem não conhece, seja bem-vindo. Não esquece de ir embora, se inscrever e ativar o sininho e deixar o seu like. Aqui gente, para quem não viu, eu fiz aquele contrapiso. Lá gente, aquele contrapiso vai ter um passo a passo de como fazer as mestras, de como fazer todo aquele contrapiso. Vai ser quase uma hora de contrapiso para vocês que querem algum conteúdo. Gente, lá naquela emenda, eu coloquei uma tela, já tem um vídeo dela para dar uma ação. Quer dizer, eu fiz uma emenda e aquela emenda não vai delatar, não vai rachar, não vai trincar. Ok? Aqui gente, eu coloquei as mestras, as mestras eu uso pedaço de cerâmica, coloquei as mestras no nível. E aqui gente, eu vim correndo, eu coloquei toda a mestra no nível aqui. Gente, bonitinho, aqui para cá eu já fiz. E aqui gente, eu vim fechando nos cantos, repara que eu fiz todas as mestras. E aqui eu vim fechando o canto dessa forma aqui. Eu vim fechando aqui, bonitinho. Lembrando, a régua tem que estar nova. Como a sua régua perdeu os cantos, pode jogar fora ou então deixa para a requadração. Mas para contrapiso e reboco, régua velha, quando a massa come o canto aqui, fica bem arredondada, ela não corta a massa legalzinha. Lembrando, uma dica boa. Quando você vier, procure não arrastar a régua. Procure vir assim, legalzinha. Aqui o que é que eu faço com o contrapiso? Vocês veem que eu fiz tudo aqui. Aí eu já fiz aqui também, ó. Aí eu costumo fazer aqui. Aqui eu estou pisando por cima já, mas depois eu arrumo. Porque aqui já ficou firme, ó. Aqui bonitinho. Vim fechando todos os cantos. Aí aqui gente, primeiramente eu acerto mais ou menos bonitinho. E aqui eu estou com a dor desempenada. Aqui ó. Dua desempenada, mais ou menos. Mineiro. Gente, um abração aí para o pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal, um abração para o pessoal aí do Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, gente. Colômbia. Me ajuda aí, Rubelmi. Cuba. Cuba, ó Cuba. Ó gente, para o Iraque, esse pessoal todo me assiste, gente. Tem muita gente aí. Um abração para o pessoal ali da... Venezuela, Portugal. Venezuela, Portugal, gente. Um abração para todos vocês que me assistem. Isso é muito bom. Aqui ó gente, eu estou sem joelheira. E aqui ó. Eu costumo muito pôr o joelho aqui para você não forçar muito a coluna. Se você ficar assim, eu trabalho muito com o joelho no chão. Aqui hoje, quando eu estou sem joelheira, coloquei uma sacola plástica para quê? Para a umidade não passar para o joelho. Aqui eu venho, escoro aqui ó. E venho só assim ó. Ó o que eu quero fazer. É aqui ó. Aqui eu venho lá, todo colando. Do jeito que eu for régua aqui, ela vai ficar. Olha só. Todo recolando. Muito bom mesmo. Um abração para o pessoal aqui dos Estados Unidos. Um abração para o pessoal aí da... Vamos ir aqui do lado do nosso Brasilzão. Anapá, gente. Rondônia do Pará. Maravá, gente. Pessoal aqui do Rio de Janeiro. Palmas, Tocantins. Um abração para todos, gente. Olha só. Então eu vim aqui, desempedei novamente. Aí eu vim aqui ó. Sempre com carinho para não afundar aqui ó. Seguindo lá onde já está feito ó. Olha como é simples. Gente, muito bom mesmo. Vou colocar tudo retinho desse aqui para assentar a cerâmica. É show de bola. Se você quiser tampar o buraco, é só fazer assim ó. Tampou o buraco. Desempendou. Lá vai de novo ó. Não é necessário deixar bem lisinho, mas sim. Enquanto mais lisinho, melhor. Então aqui você vem limpar a régua. Sempre usando buvas PVC gente. Isso é muito bom. Para não cortar as mãos. Olha só aí. Olha como colou. Legal, gente. Então ó. Maravilha. Aí agora aqui gente. É só eu vir assim ó. Agora aqui ó. Vocês veem que a régua cola onde eu for. Aonde eu for a régua ela vai colar. Ó. Aonde eu for. Se eu for para lá ela cola. Se eu for para cá ela cola. Então. Olha só. Aonde eu for ela cola. Por quê? Eu nivelei tudo. Fiz as mescas. Como eu falei. Não mostrei as mescas. Porque já vai ter um vídeo lá. Tá bom? Então aqui gente. Eu vou ficar um pouco de costa para vocês. Mas é assim ó. Olha só. Eu vou para acabar mostrar. Aqui ó. Com a desenfinadeira. Eu vou tirar o excesso aqui ó. Olha só como é fácil. Eu falei para o outro. Para o meu simbiário. Muito fácil mesmo. Ó. Tirou um pouco. Desenfinou. Sujou um pouco lá. Mas não tem nada a ver ó. Ó. Muito bom. Ó gente. Uma atração para a Bahia. Minas Gerais. Uma atração para o pessoal de Minas. Olha só. Olha o pezinho. Isso aí é para o trafito mesmo. Ó. Maravilha. Ó. Então agora eu vou lá. Tudo coladinho aí ó. Como vocês veem ó. Colou para cá. E colou para lá também ó. Tudo coladinho. Então. É assim que faz. Eu uso assim. Contra o piso. Aquele lá é diferente. Aquele lá eu usei as mesclas. Esse aqui eu fiz mesclas só nas laterais. E vim fechando. Vou fazer isso aqui ó. Para não ficar até um buraquinho. Para aquelas pessoas que gostam de vizinho ó. É só fazer assim ó. Colou aqui ó. Nessa rena aqui ó. Colou aqui. Colou lá ó. Agora eu vou vir só assim ó. Vocês estão vendo? Tudo está retinho ó. Então gente. Maravilha né ó. Ó que foi assim. Agora eu vou fechando aqui. Bonitinho ó. Olha só. Vou fechando aqui pela mestra. Aqui gente. Faltou um pouquinho a coisa. Aí eu venho aqui ó. Faço isso aqui ó. É assim que você vai pegar. É o vizinho. Pérezinho aqui no Piauí. Olá Piauí. Olha só. Olha que maravilha. Olha ó. Você tem que fazer assim ó. Olha só isso aqui ó. Gente. Isso aqui gente. Até no escuro. Vai ser que está acelerando. Olha ó. Tá vendo? É bom demais. Então muito obrigado. Aquele que está deixando o seu like aí. Olha só. Foga aqui. Puxa o seu like maravilha. Olha só como ele faz aí ó. Maravilha né ó. Muito bom. Coladinho. Aonde eu estou gente. Ó. Vou puxar aí ó. Ó. Camila lenta aí ó. Para você ver. Camila lenta. Aproveita e já deixa o like. Agora aqui ó. Agora aqui eu só passo aqui ó. Aqui é porque eu desentendei agora mesmo. Olha só. Maravilha né. Então gente. Vou pegar vocês aí. Obrigado pessoal do Irã. Do Vietnã ó gente. Então meus amigos. Estamos finalizando aqui o contrapiço. Não mostrei tudo para não ficar muito longo ó. Olha só aqui ó. Rapaz vai finalizar aqui ó. Olha só. Tudo coladinho ó. Certo. Ó. Do jeito que eu coloco a cola. Então ó. Magnífico né. Olha só. Maravilha. Do jeito que eu colo. Agora eu vou pôr assim ó. Colou do mesmo jeito. Então é todo coladinho. E aqui gente. Já que terminou. Vou mostrar para vocês aqui o negócio. Olha só. Como aqui não dá para mim fazer a continuação. Ok. Tem que ser no outro dia. Igual eu fiz lá no outro. Tem um vídeo. Então eu vou fazer assim ó. Vou pôr aqui essa tela. Ok. E vou cortar aqui para vocês. Vou pôr aqui a tela. Vou cortar aqui. Para vocês verem como é que fica. Igual. Tem um vídeo igual esse aqui ó. Ó. Mas eu gosto de mostrar aqui para vocês. Se não viu o outro vídeo. Já ir lá. E fazer isso aqui ó. Então. Vou cortar aqui rapidamente. Aqui eu venho rapidamente. Puxa a massa para cá ó. Oi. Oi. Vai ser bem rapidinho para. Ó. Cortei aqui. Por que que eu deixo aqui? Para seguir o piso. Ó. Então eu venho aqui ó. Cortei aqui bonitinho. Certo. Cortar aqui ó. Olha só. Não esquece do like. O vídeo está acabando hein. Então. Aqui eu faço isso aqui ó. Rapidinho ó. Por que que eu faço isso? Para a emenda. Dar a emenda certo no outro dia. O piso não trincar. Então eu faço isso aqui ó. Ó como é simples. Bonitinho aqui. Joga um pouco de água. Olha. Ó. Joga aqui um pouquinho de água. Que é para o piso colar de verdade. Muito bom. Passo aqui ó. Bonitinho aqui ó. Aí eu vou e faço isso aqui minha gente. Show de bola ó. Essa massa eu tiro daqui. Para ficar limpo embaixo. Para uma espalha. Eu venho aqui. Coloquei aqui meus amigos. Show de bola aí. Aqui eu dou uma batidinha. Aí eu venho aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui vai servir para não trincar, hein? Se inscreva no canal. Pois então, meus amigos É isso aqui, gente Então, quando eu vou fazer a outra parte Essa tela está agarrada lá Agarrada aqui, não vai trincar Forte abraço, não esquece do seu like Até o próximo vídeo Se inscreva, ative o sininho E vamos que vamos, próximo vídeo Tchau